E eu vou começar, Cidade Verde Esporte, destacando o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana que foi transmitida ao vivo pelo SBT. E a Copa Sul-Americana, você já sabe, acompanha toda a cobertura na tela da nossa TV Cidade Verde que é genuinamente o canal do Esporte Piauiense. Vamos conferir qual time, qual time você vai enfrentar, no caso, se você torce pelo Fortaleza. Quem é que o Fortaleza vai enfrentar na fase de grupos da Sul-Americana? O Fortaleza é vice-campeão da Sul e vai tentar, esse ano, o título da competição com toda a sua estrutura. Vamos conferir. Fase de grupos da Copa Sul-Americana. No grupo A estão as seguintes equipes. Defensa e Justiça da Argentina, Independiente Medellín da Colômbia, Universidade César Valédio do Peru e Walls Head da Bolívia. No grupo B estão Cruzeiro do Brasil, União Lacaleira do Chile, Universidade Católica do Equador e Alianza da Colômbia. No grupo C, Internacional do Brasil, Delfim do Equador, Belgrano da Argentina e Real Tomaiapo da Bolívia. No grupo D, Boca Juniors da Argentina, Fortaleza do Brasil, Nacional Potosi da Bolívia e Esportivo Trinidense do Paraguai. No grupo E, Atlético Paranaense do Brasil, Danúbio do Uruguai, Esportivo Ameliano do Paraguai e Raio Zuliano da Venezuela. No grupo F, Corinthians do Brasil, Argentinos Júniores da Argentina, Racing do Uruguai e Nacional do Paraguai. No grupo G, Lanús da Argentina, Metropolitanos da Venezuela, Cuiabá do Brasil e Desportivo Garcilasso do Peru. No grupo H, Racing da Argentina, Coquim Bonito do Chile, Esportivo Luquenho do Paraguai e Red Bull Bragantino do Brasil. Está aí para você, então, o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana que você vai ver na tela da TV Cidade Verde. Daqui a pouco, o sorteio dos grupos da Libertadores da América também aqui, viu? Daqui a pouco. Segure aí, torcedor. Quem é que o Flamengo vai pegar? Quem é que o Palmeiras vai enfrentar? Já, já. Já, já.